Ainda na região Nordeste Mineira, uma mulher foi socorrida pela Polícia Militar depois de ser agredida em casa, pelo próprio filho. É, esse é o chamado filho da mãe, né? Esse caso aconteceu em Águas Vermelhas. O Fantônio vai falar disso aqui. Muito bem, Nicomédias. A equipe da Polícia Civil estava na cidade de Águas Vermelhas para fazer uma diligência, uma investigação, e os policiais foram acionados por populares. Mas, olha, naquele determinado local ali, um cidadão está a agredir uma mulher dentro de casa. O que parecia ser uma ocorrência de violência doméstica, e foi informado que a situação era recorrente, os policiais, quando chegaram ao local, constataram, como suspeito, um homem de 30 anos, como vítima, mulher de 52. Aí, quando foram conferir, o cidadão de 30 é filho da mulher de 52. E essa não foi a primeira vez que ele agrediu a própria mãe. Era uma situação recorrente, uma situação insistente. Por essa razão, o cidadão foi preso, encaminhado à delegacia. Agora, Nicomédias, você pensa a paciência e a tranquilidade, o equilíbrio emocional que os policiais tiveram para poder conduzir essa ocorrência. Um cidadão de 30 anos que agredia a mãe dele, de 52, que foi responsável por trazer esse cidadão ao mundo, que é responsável pela criação dele, para ele chegar aos 30 anos e passar a agredir a própria mãe. É Nicomédias. Esse cidadão está precisando, além de ser levado à delegacia, e dar uma foliada, entendeu? Dar uma lida naquele livro, naquela lei que não se modifica nunca, estão falando lá do respeito que o filho tem que ter com o pai, com a mãe, porque, afinal de contas, foi por conta dessa mulher que esse cidadão está com 30 anos. E, ainda assim, Nicomédias, aproveitar aqui também para esse caso de mulheres que são agredidas dentro de casa por pessoas que têm os seus direitos violados, tem que levar o projeto Chame a Frida lá para Águas Vermelhas, Nicomédias, para que essas pessoas lá não passem por esse tipo de situação. Agora, Nicomédias, filho bater na mãe, agredir a mãe, aí também já é demais, Nicomédias. É de aborrecer. Eu vou citar aí o livro ao qual você faz menção. É o livro sagrado que eu sigo, né? Que é a Bíblia Sagrada. Muitos de nós seguimos ele. Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Você quer viver muito e com prosperidade? Honrar o pai e a mãe. Não tem meu pai mais, viu, Fantônio? Meu pai já se foi. É, ele cansou de mim, ele foi embora mais novo. Mas a minha mamãe ainda está viva lá. Ê, Fantônio, já pensou ali pelos anos de 1990, quando eu estava dando minhas primeiras dedilhadas no violão. Eu lá, perto da minha mãe tocando. E a mãe desse moço aí estava apresentando ele para o mundo. Olha quem nasceu, olha que bebê lindo, olha. Dá, dá, gugu, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo trazendo presentinho. E a fralda daqui, fralda de lá. Aquela época era aquela de lavar, né? Aquela fralda de pano, né? Pano, sei lá, algodão. É, sei que é aquilo lá. Pano, né? É. Aí a mãe vem ali levar para a primeira vacina. É, aquele aburricimento todo. É, e sem a mãe saber, daqui a 30 anos, eu vou ver notícia desse menino no Balan Geral, falando que ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso federal. Esse menino vai ser um juiz, um médico, um trem qualquer assim. É, mas não deu, não foi dessa vez, né? Ele apareceu no Balan Geral agredindo a própria mãe. Tem que falar o quê aqui? Tem que falar o quê aqui? É muito aborrecimento, cruz credo. Fão Antônio, paz para águas vermelhas. Paz para as mulheres, Fão Antônio. Paz para a Frida. Viva as mamães, Fão Antônio. Pelo amor de Deus, para de trazer essa conversa ruim aqui no Balan Geral, meu filho. Fala para esse povo do Nordeste aí, ó. Jequitão e Mucuri, lá do Vale do Lítio também. Parar de gridir as mamães, Fão Antônio. Pelo amor de Deus. Depois você volta aqui no Balan Geral. Ninguém aguenta isso, não. O sujeito agredir a mãe. A mãe é uma entidade, rapá. A mãe é uma entidade. Quem é que a gente mais gosta no mundo, Evan? A mãe. Se a esposa está assistindo lá, você confirma isso? Me pergunta então, quem que eu gosto mais? Essa da minha esposa ou da minha mãe? Das duas, velho? Hã? Das duas, igual? Uma minha mãe, outra minha esposa. Mas minha mãe está lá, né? Ah, mas minha mãe está em um lugar. Não, é tudo igual.